Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Hoje eu tive um sonho tão lindo de se ver Quem contou a história de mim e de você Quando eu acordei pensei logo em você O telefone toca, eu corri, fui atender Era você me ligando, convidando pra passear Eu já estava tentando, mas não conseguia ligar Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Hoje de manhã nós vamos passear Na beira da praia jogamos pedra no mar Hoje de manhã na praia também rolou Beijos e abraços também fizemos amor Amor, 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 amor Esta música eu fiz para minha mãe E ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando Mas dentro de mim o meu coração está chorando Eu te amo mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti Eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Mesmo o distante Mesmo o distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar Vou te guardar Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti, eu não esquecerei Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo, por toda a vida Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo distante, eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim, enquanto eu viver Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Alô Fernandes, Alô Fernandes, essa é pra você Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Eu sempre te amei, e pra sempre vou te amar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar É o 996-99-0291. Vem dançar, vem dançar, dança, 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 sem parar. Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Juntos com os piquetes, meu dólar tá quebrado Vão bebendo a noite inteira, meu dólar tá vindo sem parar Juntos com os piquetes, meu dólar tá quebrado Vão bebendo a noite inteira, meu dólar tá vindo sem parar Ivanilde e Ivanildo dos teclados Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor, o amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Livro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor que eu sou saudade, mas pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor, o amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Livro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor que eu sou saudade, mas pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Ivanilde e Ivanildo dos teclados Ei, que é nóis E essa projocê dos teclados Ei, que é nóis 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 Quero ver a Mulherada Rebolando sem parar Ivanilde dos teclados Tá faltando é pra quebrar É nóis É nóis É Luzuzu, é Luzuzu, é Luzuzu, quero ver a mulherá Tá rebolando sem parar, e ganhando despertado Tá faltando é pra quebrar É Luzuzu, é Luzuzu, é Luzuzu, é Luzuzu É Luzuzu, é Luzuzu, quero ver a mulherá Tá rebolando sem parar, e ganhando despertado Tá faltando é pra quebrar É Luzuzu, é Luzuzu, é Luzuzu, é Luzuzu Quero ver a mulher ar, tá rebolando sem parar Ivanildo dos teclados, tá faltando é pra quebrar Ivanilde e Ivanildo dos teclados Eita nóis! E essa projocinha dos teclados, em Tabocas Bahia! Anuzuzu, Anuzaza, Anuzuzu, Anuzaza Quero ver a mulher ar, tá rebolando sem parar Ivanildo dos teclados, até o dia clarear Anuzuzu, Anunzaza, Anuzuzu, Anuzaza Quero ver a mulher ar, tá rebolando sem parar Ivanildo dos teclados, tá faltando é pra quebrar Anuzuzu, Anunzaza, Anuzuzu, Anunzaza Quero ver a mulher ar, tá rebolando sem parar Ivanildo dos teclados, tá faltando é pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar E banindo dos teclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar E banindo dos teclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebalando sem parar E banindo dos teclados até o dia clarear Ivanilde e Ivanildo dos Tecados Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração 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 Iva Nilde e Iva Nilde Não te esqueci Volta pra mim, meu amor Não te esqueci Volta pra mim, por favor Eu sempre te amei, eu sempre vou te amar Vem me amar, vem me amar Não vou te esquecer, não vivo sem você Vem me amar, vem me amar Não te esquecer, não te esquecer, não te esquecer Volta pra mim, meu amor Não te esquecer, não te esquecer Me amar Não te esquecer, não te esquecer, não te esquecer Volta pra mim, meu amor Não te esquecer, não te esquecer, não te esquecer, não te esquecer Não te esquecer, não te esquecer, não te esquecer Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu te amei, eu sempre vou te amar Vem me amar, vem me amar Não vou te esquecer, não vivo sem você Vem me amar, vem me amar Ivanilde e Ivanildo dos Departos Alô Fiali, alô São Raimundo Monato, peça pra toda a minha família Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na voz aqui sozinha, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso, o que a gente fez Tô falando sério, eu não te quero só mais uma vez Fala paixão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Fala paixão, esse linda vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Alô Fala paixão, esse linda vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na voz aqui sozinha, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso, o que a gente fez Tô falando sério, tô falando sério Tô falando sério, eu não te quero só mais uma vez Fala paixão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Fala paixão, esse linda vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Fala paixão, fala se me ama Oh, oh não, é só o amor na cama Fala paixão, esse linda vai dormir Oh, oh não, acho melhor você vir aqui Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruiu os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Lembro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruiu os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Lembro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Amor com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não, volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho, apaixonado Se te dá falta do meu bem Estou sozinho, desesperado Se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, se te dá falta do meu bem Estou sozinho desesperado, se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, se te dá falta do meu bem Estou sozinho desesperado, se te dá falta do meu bem E beijo, 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 beijo de amor E beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Oh, 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 oh Ivanilde e Ivanildo Quando estou distante dele Vivo no mar de solidão Mas quando estou pertinho dele Vivo uma sorte e paixão Eu amo ele demais Só ele me satisfaz Ele completa minha vida Na cama é bom demais Na cama é bom demais Há muito tempo esperei Encontrar alguém assim Foi o cupido do amor Que trouxe ele pra mim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua Eu vou ser sua Eu vou ser sua Até o fim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua 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 Encontrar alguém assim O cupido do amor Deixou você e eu O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você pra mim Eu vou ser sua Pra ter o fim Eu vou ser sua Eu vou ser sua Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Tão lindo de se ver Que contava história De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri E fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contava história De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri E fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Hoje de manhã Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Música Um coração bandido Que me machucou Perdi o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tem muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Ainda tem muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor O coração bandido Que me machucou Perdi o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tem muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Ainda tem muito amor Ainda tem muito amor Ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Alô Brasília Alô Brasília Alô Plano Altina Alô Nex Alô Eliane Peço pra vocês É nós de novo É nós de novo É nós de novo Ivanildo do Ceclado Chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado Tá botando pra quebrar Ivanildo do Ceclado Chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado Tá botando pra quebrar É nós de novo É nós de novo Ivanildo do Ceclado Ivanildo do Ceclado Chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado Tá botando pra quebrar Ivanildo do Ceclado Chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado Tá botando pra quebrar Bota pra moer, bota pra moer E o Nildo do Ciclado tá tocando é pra você Toca, choca, roça, pé e boneirão E o Nildo do Ciclado agitando a multidão Toca, choca, roça, pé e boneirão E o Nildo do Ciclado agitando a multidão É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chega pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado chega pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar Toca pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar Toca a chora, rasta pé e boneirão E o Nildo do Ciclado agitando a multidão Toca a chora, rasta pé e boneirão E o Nildo do Ciclado agitando a multidão É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado chegou pra rabentar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo Iva Nilde e Iva Nildo do Ciclado Alô, Serra Dourada Alô, Edmundo Essa é pra você Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar Tigue, 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 ai Tigue, tigue, ai E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar E o Nildo do Ciclado tá botando é pra quebrar Porque na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolar no pão Chamo-te na palma da mão, na palma da mão E o Nildo do Ciclado agitando a multidão Tigue-tigue-a, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-a, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até a choma De na palma da mão, na palma da mão Bonito do teclado agitando a multidão Esta música eu fiz para minha mãe E ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando Mas dentro de mim o meu coração está chorando Eu te amo mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti, eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo distante Mesmo distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Mamãe querida Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti Porque de ti Eu não esquecerei Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo distante Eu não esquecer Eu não esquecer Eu não esquecer Vou te guardar Dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Solta o som, DJ Deixa o som rolar É assim, DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Quero ver a mulherada Revolando sem parar E vanil dos teclados Tá voltando, é pra quebrar Solta o som, DJ Deixa o som rolar É assim, DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Revolando sem parar E vanil dos teclados E vanil dos teclados Tá voltando, é pra quebrar Quero ver a mulherada Revolando sem parar E vanil dos teclados Tá voltando, é pra quebrar Vou convidar pra cantar com a gente Vou convidar pra cantar com a gente Os meus cunhados Os meninos do oeste É com você, Nildo É com você, Nielto Deixa com a gente Ivanilde Ivanildo Doce teclado Estamos juntos E vanil dos teclados De novo Solta o som, DJ Deixa o som rolar É assim, DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Revolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando, é pra quebrar Solta o som, DJ Deixa o som rolar É assim, DJ Deixa o som rolar Quero ver a mulherada Revolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando, é pra quebrar Aí dá-me ver a mulherada Se� bolo, da quebrar Panu, dano da quebrar Carnaval Transcrição e Legendas Pedro Negri